Uma vela dobrada que pode girar em torno do seu próprio eixo promete revolucionar a navegação comercial. Confira os detalhes. O setor marítimo tem avançado no uso de tecnologias limpas para um transporte sem emissões, mesmo sendo considerado um dos mais difíceis de descarbonizar. Uma das ideias que vem sendo analisadas com mais frequência se baseia em usar o vento como ingrediente principal. Combinando a energia eólica com outros sistemas de propulsão, a empresa Hartel Shipping e Cartering está construindo três embarcações especiais. Elas trabalham com um trem de força a diesel e elétrico acompanhado de um novo sistema de velas chamado Ventifoil, criado pela EconoWind. Essa tecnologia é definida como uma asa de sucção não rotativa com respiradouros e ventilador interno. Basicamente, é um tipo de vela dobrada que pode girar em torno do próprio eixo. Os três navios que estão sendo construídos terão estrutura de cargueiro, medindo cerca de 90 metros de comprimento. Eles vão operar em regiões costeiras para operações de curta distância, oferecendo capacidade para mais de 5.500 metros cúbicos de mercadoria. A potência principal será fornecida por dois motores elétricos, gerando 759 kW no total. Essa configuração já gera uma economia de 35% no gasto com combustível. Mas, ao receber o Ventifoil, mais 12% será economizado. A expectativa é de que os navios operem com quase 50% menos emissões de gases na atmosfera. Você compartilha a senha da Netflix com algum amigo ou familiar? Aproveite, pois esta prática está com os dias contados. O fim do compartilhamento de senhas da Netflix parece mesmo ser uma decisão sem volta do serviço de streaming. Essa manobra usada ao redor do mundo por assinantes e por usuários piratas, como amigos e parentes dos assinantes, não deverá ser possível já no início do ano que vem, começando pelos Estados Unidos. A postura mais rígida da empresa contra as senhas compartilhadas tem ligação direta com a importante queda observada no número de assinaturas em 2022, mesmo após a chegada, este ano, de um plano mais barato com anúncios. Mais de 100 milhões de pessoas acessam a Netflix por meio de senhas emprestadas, segundo a plataforma. E, de acordo com o Reed Hastings, CEO da empresa, o aumento no número de assinantes durante a pandemia mascarou o tamanho do problema. Para ele, a Netflix esperou tempo demais para abordar a questão. Com a mudança, usuários que usam senhas de outras pessoas vão ser, de certa forma, convidados a pagar para isso. O serviço de streaming diz estar ciente de que essa postura não vai agradar a todos. Curiosamente, em março de 2017, o perfil oficial da Netflix no Twitter postou a frase Amar é compartilhar uma senha. E, como vemos, as coisas mudaram bastante cinco anos depois.